Que fique bem claro. O nome dele é Edinaldo Batista Libani. Mas como os vizinhos o chamam? Edinaldo. É Dina, né? É o Dina. Dina? É Dina. Lá é Dina. Por que você acha muito assim, feminina esse nome? Pois é. Dina, de Edinaldo. Desde pequenininho é o Dina. Foram os colegas de rua que começaram. Lá é Dina, vou jogar. Ou seja, até em casa? É o Dina. Ninguém chama ele de grafite. Era o Dina quando foi fazer teste no Matonense, no interior de São Paulo. O técnico era Estevam Soares, que chamou pela primeira vez. Grafite? Eu nem olhei, né? Foi, pô, não sou eu. Mas o técnico não desistiu. Ele falou, vem cá. Eu falei, pô, mas meu nome não é grafite, não. Eu falei, como você chama? Eu falei, Edinaldo. Uma pessoa me chama de Dina, ele. Dina é muito mego. Dina não vai vingar no futebol, não. Os colegas de time insistiam. E grafite? E quando você não gosta, o apelido pega, né? Não tem como. Mas aí, quando ouviu o texto na TV... Grafite. Isso mesmo que vocês ouviram. Grafite marcou o gol da Matonense. Aí, ficou. Aí não tinha mais como. Apareceu na telinha grafite. Aí não tem como mudar. Na Alemanha... Grafite, 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 grafiste. Dina. Ele é meu caçula, né? É a rapinha. Quando nasceu, viver era dúvida. Ele nasceu, ele ficou nove dias na estufa. Ele nasceu com bronco-pilemonia. Custou, mas venceu. E assim seria a vida de Dina. Que queria ser jogador, mas nada acontecia. Ele já estava desanimando, já, de jogar bola. Para ele, já estava desgostando dessa vida, já, né? Eu me profissionalizei com 21 anos, já. Já estava desistindo, já, de ser profissional. Não passou pelas categorias mirim, infantil, júnior, autodidata. Controle de bola, passe, cabeceio. Eu não tive nada disso. Eu aprendi na vaga, né? Eu aprendi a jogar futebol na vida mesmo. Eu não tive essa divisão de base que dizem futebol. Como o futebol só dizia não, vendeu sacos de lixo dos 15 aos 21 anos. Eu já corri de cachorro, já fui roubado vendendo saco de lixo. Já aconteceu várias histórias. Já a polícia parar e tal, ela é direta. Na vida dele, as vitórias vieram sempre no limiar possível. Começou aos 21. Nômade, interior de São Paulo, Santa Cruz do Recife, Grêmio, Coreia do Sul, São Paulo, sucesso. Foi para a França e chegou à Alemanha para transformar o então pequeno Wolfsburg. Na segunda temporada, campeão alemão. Grafite, artilheiro e melhor jogador do campeonato. Explodiu. Tarde, mas explodiu. Na seleção de Dunga, foi chamado às pressas porque Luiz Fabiano tinha se machucado. Chances de Copa? Para ele nenhuma. Do que ele dispunha nos últimos 27 minutos do último jogo antes da convocação. Talvez eu possa aumentar essas chances um pouco, né, pá? Que era de 0,00 para 1 ou 2%. Foi o último jogador anunciado na convocação. E Dina chegou lá. Às 46, ali, subiu a placa e eu entrei, graças a Deus. Caminhos improváveis e com desfechos sempre iluminados. Dina e família, acostumados a rir por último. O aniversário de Dona Ilma, dois dias antes de se apresentar à seleção. Há cinco anos, ela foi sequestrada e libertada um dia depois. No ano passado, Dina perdeu o pai. Ou não? Está sempre comigo aqui no braço, aqui dando braçada nos caras, dando trombada. Está sempre aqui ajudando. Ali estão as datas de nascimento e morte de seu Odaír. Ali estão a Virgem Maria, as quatro filhas, a mãe, a mulher. Todos vão à Copa com ele. Ele é um vencedor. Porque ele lutou muito para chegar até aqui, aonde ele chegou. E ele é merecedor. E ele é um vencedor. E ele é um vencedor.